A-A-A-D-S Nós somos cainóis, seres renovados Vivendo uma vida nova para Cristo Nós somos cainóis, seres elevados Cheios de graça e muito amor que vem de Cristo Nós somos cainóis, seres renovados Vivendo uma vida nova para Cristo Nós somos cainóis, seres elevados Cheios de graça e muito amor que vem de Cristo O que é passado fica no passado Porque tudo aquilo já foi ultrapassado Esse filho de Deus não fique parado Muitas homens andam de lado pra lado Então fique focado no recado que Deus te deu desde o dia que tu foste elevado Que evangelizar para todo mundo é todo dia Que formos todos arrebatados andando com Deus Sempre vencendo e todos inimigos sempre perdendo Grito de vitória sempre produzindo E todos milagres sempre recebendo A nação da Rua nova Sou residente, a profetisa, a Angel é presidente Filha de Deus, altíssimo, aquele que vê o passado, o futuro e o presente Nosso Deus é omnipotente Nosso Deus é omnisciente Aquele que soube de tudo antes de tornar todas as coisas existentes Nosso Deus é muito potente Tem uma força iminente Poder pra mudar uma nação Não só, mas também pra mudar um continente Nosso Deus nos criou pra brilhar Uma luz que não dá pra apagar Estamos sempre a renovar Por isso as coisas velhas estamos a deixar O poder de Deus é eficaz Nele encontras todo amor e paz Por isso deves estar atento Para não serem deixados pra trás Somos Kainos, seres renovados Vivem de uma vida nova para Cristo Somos Kainos, seres elevados Cheios de graça e muito amor que vem de Cristo Somos Kainos, seres renovados Vivem de uma vida nova para Cristo Nós somos kainos, seres elevados Cheios de graça e muito amor que vem de Cristo Somos kainos, somos kainos Seres todos renovados Somos kainos, somos kainos Níveis todos ultrapassados Somos kainos, somos kainos Não dá pra ficar parado Somos kainos, somos kainos Porque somos renovados Somos kainos, somos kainos Seres todos renovados Somos kainos, somos kainos Níveis todos ultrapassados Somos quem nós, somos quem nós Não dá pra ficar parado Somos quem nós, somos quem nós Amém